Quer comprar gift cards para recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Isso, senhoras e senhores! A grande decisão, a grande final, ela foi autorizada para vocês que estão chegando agora. Hoje é apenas o início do fim. Amanhã vai ser o último dia e você vai se apegando à sua fé aqui, meu amigo. É uma segunda-feira. E olha, já começamos aquele clima, porque a Rush já vai pegando primeiro. Olha a MJ, hoje revelando. É o 3x3, MJ vai finalizando. A primeira aqui na final é dele. Até que fim, porque se não fosse explorar os misteriosos, eu iria abrir a boca. Tô nem vendo. Olha o soldado por aqui na informação. A K9 já começa muito bem. MJ vai sendo pego. E aí, Babu? Nada de agafir. É uma situação um pouco difícil. Ainda se mantém. O Kurama vai pegando. É somente o soldado agora. A tropa vai se complicando. E a Rush começando naquele pique. E uma Luz com uma rota que é um pouco estranha, só que aí é os manitos. É lá a Guardião Real que vai incomodando. Aqui deu ruim demais para a Luz, Luan. É, a Onda Laranja já começa em choque nesse momento. Vão tentar fazer algo um pouco mais ousado e acaba se complicando. Não pede boladão com vocês, não. Fechou? A gente tem a receita. Esse bolo é um pouco diferenciado. Só que agora eu só quero ver no chat. Alô, torcida do Fuxo! Só quem tá aí? A tropa do Terremoto. Que hoje pode sim ou não estremecer todas as estruturas. Tá em Esmeraldi Cup. Olha o mito. Terror. Ele vai pegando o macro bem de ladinho. A primeira que vai contabilizando. A segunda agora. A tropa do Fluxo que precisa. Eles estão querendo. A cobrança é lá em cima. A entrega tem que ser também. Só que essa briga demorar ou mais CLD pode brotar, Luan? Pode brotar. E a gente já viu que a XLD é muito oportunista. Nossa senhora, Maldição. Que tapa pra cima do terror. E nós vimos aí que a XLD gosta desse tipo de jogo. Um jogo onde eles chegam com uma terceira equipe do confronto. Eles chegam realmente pra poder aproveitar das oportunidades. Em cima de trocações que já tá rolando. Em grande final isso conta muito, tá? São os famosos e até curioso. Porque é a típica atitude do Orubu, né? Qualquer promesso pode ser fatal. E a Noize também trocando. É bala pra todo lado. Alô, torcida da Noize! Só quem tá presente, vambora! A tropa da Apocalipse. Porque agora eles se confrontam direto. Olha ele. Ligeiro por aqui. Muzi, ele vai pegando o baque. O terror lá em cima que ele não para. Só que o Muzi sozinho vai vendendo muito caro. Ligeiro vai tentando. Turinque pra cima dele. O Engel vai pegando. É somente o Ligeiro agora. Já era um abraço! O K9. É beijo. É tchau. É Lope. O Manoz é agora que vai sustentando. A dificuldade, ela é tremenda. É um 3x2 pelo menos. Não, 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 não. É um 4x2. A dificuldade é sinistra e já era. Olha o que o Silvinha vai fazendo. A JTF já começa muito bem. Olha a Noize. Olha a Noize pra cima do Flamengo. Meu Deus! Um Apocalipse começando cedo demais. Senhoras e senhores, que estreia. Que primeira queda é essa da Noize, Luan? Vamos nessa, porque agora, meus amigos, é Noize e Flux. É Flux e Noize nesse empate. E olha o Golsh. Ele vai sendo pego também. Só que é o seguinte, galera. Temos Noize e Flux e uma Lous que pode se aproveitar. Então é perigoso tanto pra Laude e tanto para o time do Flux. O Jaya, ele avança o gelo na informação, não tentou. A primeira balinha não vai conectando. Lá em cima tem o Rafa, o próximo de um time de uma faz o P. É a Lous e faz o P. É Noize e Flux. Que combate são esses? Que brigas são essas? Só que aí, Jaya, não aberto, pegando o portal, Fifinho. Aí tu vai tomando. Olha o terror. Ele vai finalizando. A Noize. São 9 eliminações. O Flux tem 10. Uma Lous que vai chegando. Golsh. Ele vai dropando ligeiro. Vai finalizando. A Noize. E agora em Más Lezóis, o Flux consegue muito bem essa briga. É isso, Flux. É pra cima de todo mundo. Só que essa chupeta não pode ali dar um pouco de ruim. Que se cair no colo do Flamengo, é isso que eles querem. Mas ok, deu certo. E esse fusoê vai ser sincero. E uma F99 que começa melodindo de novo, Luan. Mais uma vez, né? E o detalhe é que a F99 era uma das equipes que melhor pontuaram na parte classificatória. Chegaram com bons pontos bônus pra essa grande final. E que uma queda precoce, obviamente, acaba anulando isso de certo modo. Claro que possa ter conseguido alguns pontinhos ali por eliminação. Mas de certa maneira, aquela vantagem que eles construíram agora acaba se equilibrando um pouco mais. A equipe da Noize agora com apenas dois jogadores. Não sei se vai conseguir recolocar seus companheiros, né? Aparentemente não possuem moedas pra poder conseguir trazer na lojinha portátil. O time também da partida não permite isso. Vai ter que fazer um jogo realmente um pouco mais segurado. Tentar segurar a melhor colocação possível. E trabalhar as eliminações que já conseguiram uma boa quantidade até o momento. E o Flux vai perdendo dois jogadores, mas consegue recolocar. Vamos ver como que vai fazer esse avanço, Caicão. É difícil, hein, galera? Agora o Flux vai ter que jogar um Free Fire adulto. Tá todo mundo focado em cima do Flux. Enquanto isso, segue uma Faz o P, tentando fazer esse avanço também. Recruta na informação que tá tendo. E olha o sacola. Olha o lança do sacola o que vai fazendo. O Mengão lá em cima vai tancando. A Faz o P que macho vai caindo. É somente o Recruta agora o que você vai fazer. O Flux ainda se mantém. Em cima da escola do Cacarão tem o time da Noize. A marcação agora vai ser o sinal verde. É o sinal que você pode avançar, mas tem que ir com cuidado. Só que agora o cuidado, ele vai ter que ser constante, Dantes. É só você agora, princesa. Você vai ter que fazer um milagre. O Flamengo na primeira queda um pouco complicado. A Rússia vai caindo. E olha uma Noize, meu Deus do céu. Olha essa macetada da Noize. A Noize não vai tomando conhecimento. Um avance, todo mundo. O sinal verde é da Noize, sim, senhor. Olha o P. Produção, me ajuda, Produça. Por favor, faz essa boa pra gente aí. É isso, pra ficar bonito. A Noize não vai parando. É isso que vai ter que fazer. A Faz o P é um top 6 pra eles e agora já era. A Noize vai caindo. E que marcação é essa? E o Flux? O que vai ter que fazer agora, Luan? Porque agora a Jax vai subindo. E nem Noize, nem Flux. A Jax com seus misteriosos na pista, Luan. Eles estão na pista, tá? E é pra chegar fazendo já a história na estreia dessa grande final. Na estreia aqui da Esmeralda Cup. E com aquele sangue, né? De jogadores novos aí buscando o seu lugar ao sol. É pra poder realmente colocar um marco no livro chamado Esmeralda Cup Season 3. É pra definir o que foi aqui, Caicão. É pra ficar bonito, família. A primeira queda, a gente percebe um Flux jogando muito bem agressivo juntamente com a Noize. Mesmo eles não pegando esse top 3, eles estão jogando muito bem. Só que agora é os misteriosos. São os gringos do time de uma Jax e uma XLD que pode abrir o dia com um chave de ouro. Pode ser. A dessa eliminação vai acontecendo. Se são 4 na mão dele. É um 4 e os 2. Agora já era 1. No atropelou. Mas é assim. Acho que os fez ali a pena a pontuação, Loro. Fiz muito. Fizeram muito, né? A Noize ali na segunda colocação. 38 pontinhos da maneira que nós vimos. A nossa segunda queda. O semiárido mais temido. É o nosso Kalahari. E até o presente momento, sem treta. Zero contestação. Só vai recolocando o jogador. E a Noize já vai trazendo. Nossa Senhora. Gostou, bebê? Essa foi linda. Olha o Ghost. Ele vai finalizando a sua kill. Aqui na parte inferior tem um Jaya tentando pegar essa informação. Sebas recoloca o jogador. Terrou. Ele segue pedindo socorro. E agora qual que vai ser o próximo passo? Que é o mais importante. Gil lá em cima. Por aqui tem o mitinho. Jaya. Mancando um pouco ferido. E olha. Que isso, Jaya. Que isso, Jaya. É zero fofoca. É muita sense. Olha a Noize. Macetando. Vem, XLD. Mas vem tranquila. Porque eles estão querendo. Apocalipse começa de novo, novamente. É isso. É pra fazer história. Só que lá em cima o Flux não para em Luan. Para de jeito nenhum. E aqui você vai acompanhando por todos os ângulos pra você curtir. É trocação da Noize contra a XLD. É o Flux aqui que não descansa também. E a Rush. Que vai ser na primeira equipe eliminada. Tiveram um início interessante ali em Bermuda. Agora acaba tropeçando. De certo modo vai precisar trazer aquela recuperação por aqui agora. É o Flux definido. Porque tem um jogador da XLD basicamente solto por aqui. E a XLD tentando incomodar tanto a Noize quanto o Flux. Vai entender esses caras aí, Caicão. Vai virar o que, família? Mais uma estatística. Tentou surpreender a Noize. A Noize fala. Tamo junto é Noize. Vem de novo. Eu quero mais quatro kills. Mais uma. E só tem o Zeus. Ele pode ser explotado a qualquer momento. A Noize já vai limpando a sua cal. Já pega quatro killzinha. E agora tem que ficar um pouco de cuidado. Tem que tomar muito cuidado agora. Olha, eu tô na informação. Por aqui tem o Zeus. Ele foi explotando. Mas aí o Jaga de novo. Ele vai planando e bailando pra cima dos gringos. É, meu amigo. Ficou feio, XLD. Tenta de novo. A torcida da Noize só comemora. Dez pontinhos. Easy, fácil e suave. E do outro lado tem o Flamengo. Que na primeira queda não conectou aquele Flamengo que a gente conhece. O malvadão. Olha o Bach. Ele segue gravado, só que tem um pepão. Coloca na boca dele. A cara pina que nunca pina. Olha o Mengão trazendo. Jaga já vai abrindo sua portátil. O Gil já vai pegando tudo. O Ligeiro vai colocando o Bepo para o solo. Olha a Noize agora vai tentando nesse comeback. É pouco difícil. Ligeirinho por aqui. Jaga vai sendo pego. Mudantes faz a sua parte. A Noize agora em mais lençóis. O saco lá planou pra cima dele. O malvadão. É o Flamengo que segue na pista. A Noize. Aí é Zedoso. Que a briga por aqui ela não para. Porque agora é o time da Luz. Ele segue nesse empate. É pra cima de uma F99. Olha o Lucas aí por aqui já era. A F99 vai que ainda é um top 11 pra ele. Difícil. Difícil. Mais uma queda muito pífia. F99. Para de me iludir. Vambora. Tem que acordar. Mas tem que acordar agora, Juan. Tem que acordar agora, tá? Aparentemente ligaram pro Batman e ele tá fazendo aquela vigilância aos arredores de Kalahari. Porque os Coringas não tão saindo pra fazer festa, tá? Tá difícil aqui pra galera da F99 que não consegue trazer o Free Fire que trouxe na classificatória. Deixando muito a desejar. Basicamente em um quinto do dia de hoje. Vixe a situação. Foi feliz, obviamente, pras outras equipes que vai aproveitar muito de ver um grande time acabar tropeçando. A equipe do Fluxo traz um segmento interessante. Assim como o Noize também começa muito bem. E o Flamengo, que mal começou a queda. A melhor equipe emulador do ano de 2024. Torcedor rubro-negro. Que felicidade é essa. Meu sonho neste momento era ser torcedor rubro-negro também. Torcer para o Flamengo. Só que como a gente não pode, vamos ficar aqui na narrativa. Porque agora é uma faz o pé. Olha ele. Genine na informação. Já ir pra cima do Lúcio. É os maneiros. Só que tem o Genine de novo. Ele vai colocando na boca. Killer na informação. Não tentou. Fica ferido. Vai sendo pego. Recruta pra cima dele. O Semas vai caindo também. Olha o recruto aqui. Vem fazendo. É só mais um. Já era um. Atropelo. O Ajax. É beijo. É tchau. É Lope. Oito equipes sobreviventes. Temos ainda 30 jogadores. Só o que falta. 30 likes, galera. Pra bater a nossa segunda meta. Então é 3, 2, 1. Você que não deixou o seu like. Deixa o seu like imediatamente agora. Faz a boa pra gente. Porque agora é o Muzi pra cima do pepão. Olha o Flamengo. Em mais lençóis. Esse momento. Dantes. Ele vem planando. Ele vai voar pra onde? Porque agora o status é um pouco difícil. Vai ter que se manter vivo. E olha o Muzi querendo, hein? Olha o Muzi querendo. Já são duas eliminações. Sniper faz a sua parte. Uma K9. Que a gente sabe que em Kalahari. Os homens dão muita vida. Nossa. K9. Que balaço, garoto. Ele vira pra direita e coloca na boca. Sem pena. Se for chorar, manda áudio. Tá, bebê? Porque ele não perdoa somente Deus. Olha o Kurama. Péssimo do sacola. Ele vai fazendo a devolução. A K9 vai entancando como ninguém. E o Mengão só sobrevivendo. E já era. Meu Deus. O Flamengo vai caindo. O último sobrevivente vai sendo encontrado. A nós e hoje, Luan. A sorte até o momento está ao lado deles. Estão ao lado deles. Tem que agradecer aos deuses do Free Fire. E o Flamengo. Que começa bem em Kalahari. Mas nem tanto. Cai cedo. A posição interessante do Flamengo. Em relação às eliminações. Obviamente vai ser bom. Que não vai ser uma queda anulada. Pela oitava colocação. Mas ainda assim. O torcedor. Acaba ficando com aquele certo aperto. Do que poderia ter se construído. Essa partida. A gente sabe que quando o Flamengo começa. Hoje a gente encontra o Manoize adulta. Só que na frente. Teríamos uma poderosa. A JF. E o loot está um pouco escasso. Olha o Bach. Ele já começa abrindo a sua caixa de ferramenta. O Durring vai dropando o Sense. Olha o Manoize. Para cima de uma JF. É o 4x2 agora. Ele segue solo. É somente o Lampião. A Noize pode ganhar essa briga. E pegar o loot bélico do time de Majota. É porque agora somente sobrevive. Ficou difícil Lampião. É só você agora princesa. Não tem Maria Bonita. Não tem o seu cangaço. É você contra o monstro. Olha ele já era. O Jaga vai pegando. A Noize vai sobrevivendo. Era isso que faltava para nós Luan. A gente sempre batia na tecla. A Noize é um time que não sabe sofrer. Não sabe refazer jogo. Só que nessa segunda queda. A Noize até o momento fazendo perfeitamente. É isso. Está tudo liberado. E agora o que vai liberando. São as naumas do time da Noize. O Flutes agora na sua marcação perfeita. Está ali na frente. A Noize com somente dois jogadores. E o Jaya e o Bach. Para tentar segurar o máximo que der. E família. Tamo junto. É mais de 60 mil aparelhos conectados. Eu quero ver todo mundo. Hashtag 70k. É para fazer história. Nessa grande decisão da Esmeralda Cup. Eu quero 70 mil aparelhos conectados. Vocês que estão nas Watchparks. Se puder rapidinho. Para a gente tirar aquele print. E fazer história. É 70 mil. E o like. Falta apenas 5. Vambora. É apenas a estreia da nossa grande decisão. É o primeiro dia. Amanhã de novo. Sete horas à noite. E estaremos de volta com o nosso segundo e último dia de decisão. Só que agora é o Malos. Hoje com o Lucaszinho. Rafa PDA. E ele. O nosso querido PHzinho. É. A criança que está querendo em Jaena. A Noize vai caindo. É um top 5. Jogaram muito bem. Seguraram o quanto deu. É isso que importa. A pontuação que der é muito importante. Para fazer a total diferença. Só que agora. É o Malos próximo do fluxo. O PDA. Tem um portal. Coloca ali. Vai se esquivando nessa briga. E agora tem que ser inteligente também. Porque uma faz. E o P a qualquer momento. Pode aparecer. E avança aí Luan. Pode aparecer. Eles que já vêm aparecendo. Na verdade. Que balaço. Do J-Mobile. Já faz o P a tropelo por aqui. É para garantir aquele buiazão ali. Com um rarias. Caixão. Vamos nessa. E eles não param. De um lado. São os coringas do match bala. E do outro lado. É o Dream Kids. Que vem amassando. E olha o Rafa. É 24 de muita sense. É 24 de muito. Você sabe. É dancedor. É de muito querer. É para fazer história. Aqui na Esmeralda. PH tentou. As ruas não vai conectando aquele dano. Fluxo em mais lençóis. Você que ainda segue. Olha a XLD hein galera. De novo. De novo. A regularidade do time da XLD me assusta. Que time bom. Manitos. Avanti. É para ir para cima. A Laguardia Real neste momento comemora mais uma queda muito boa. Lucasinho por aqui. Ele vai fazendo. Aquele com bom. Já era. O Fluxo vai sucumindo na quarta colocação. Alô. Vai soltando. Alô torcedor da Gigantesca. Alô minha onda laranja. Cadê vocês? Eu só quero ouvir neste momento. Coração laranja. Porque eles voam. Estão querendo. Estão querendo demais. E estão voando. É no seu melhor mapa. É a equipe que melhor pontua em Kalahari. E está mostrando o porquê. É detentora dessa honraria. Olha como é que eles vêm. Simplesmente nove eliminações. Os quatro jogadores vivos. Essa partida não foi uma partida com grandes necessidades de resgate. O time se manteve extremamente sólido durante toda a partida. E agora vai para mais um endgame de frente. Uma XLD que segurou. Soube, sofreu e falávamos sobre isso a competição inteira. A XLD incomodou nós. Incomodou a equipe do Fluxo desde o início. O Fluxo é o lobo solitário de México. É o lobo mexicano. É para fazer a sua parte agora. Olha o PH. Ele vai colocando na cara do primeiro. Vai dropando o segundo PH. Uma máquina. É sempre ele e já era PH. A gente também tem essa informação pontual. Eu vou trazer aqui para vocês em instantes. Vou procurando aqui enquanto a gente vai vendo aí a tabelinha do dia para vocês. O podcast está rolando, família. Aguenta. A Jacoração vem com a gente. É segunda-feira de grande decisão. O Malozio apresenta o seu primeiro jogador. E o Malozio, hein? O Malozio, eles querem colocar essa vantagem maior ainda. É isso. Olha o ligeiro. Tentou. Não vai conectando. Vai sendo pego pelo PDA. A Nozio agora em mais lençóis. PDA por aqui. Tentou. Aquela troguinha vai machucando muito o jogador. Faz o cupim do segundo. Olha essa gigantesca Lozio. É isso, Lozio. É isso, Lozio. E meu Deus. Um é. Que isso. A Faz o P vai cair de um top 12. Difícil. Porque pelo meio do Camilo, ah, parece que tinha um fluxo, hein? É a primeira queda no qual a equipe da Faz o P não consegue entregar o resultado esperado. Obviamente. Grande final tem dessas, né? Pode acabar aprontando a bruxinha. E quatro eliminações aqui por parte da Nozio. Gigantesca. Mais do que gigantesca. Põe o gás. Vai começar a incomodar. E antissocial. Nossa senhora, JF. Um apagão por parte dos cangaceiros no dia de hoje, Caicão. Um blackout. Um blackout vai acontecendo agora na poderosa JF. No Flamengo também. O Dantes agora solo vai recolocando todo mundo. Um Flamengo um pouco abaixo daquele Flamengo que a gente está acostumado. Macetando todo mundo. Seguem pegando fogo. Só que agora é o momento do jogo de recuperação. Antissocial que vai encontrando a Loz nesse momento. Temos uma K9. Apenas um maquilzinho ali fazendo esse avanço pra dentro da safe. Só que esse gás vai incomodar, hein? Aqui Loz e o time da Ant. Olha o Pelé. Ele vai colocando na cara do PDA. Vai se finalizando. É a sétima eliminação do time de uma Antissocial. Vambora, macro. Vambora, garoto. É pra voltar. É pra colocar a Antissocial lá em cima. Onde não deveria ser saída este momento. Tem que colocar os caras pra cima. E o Manoise que vai encontrando o Maca 9. É, rapaz. Os homens hoje estão sabendo sofrer. Será que depois de tanta cobrança que a gente fez, os caras aprenderam, Luan? Final. O que está acontecendo, Flamengo? Então, né? Vamos nessa. Tá bom. Tudo bem. Bora respeitar esse chat. Fala pra mim. Onde está o Pepones? Onde está o Bruno Lepo Pepão? Será que ele está ali de stand-by e uma lousa? Ih, rapaz. Olha a lousa caindo. Olha a lousa caindo. Deixando muito favorável para o time da Noise, da XLD e da galera que está ali no top 5. É pra subir essa tabela. Olha o Jaya. Ele vai pegando o jogador. O Flamengo que vai sustentando. A Carol vai sendo macetada. Jaya. Que homem. Que jogador é esse garoto? Mais uma vez o Jaya. Ele está fazendo o trabalho lindo. Antissocial de novo. Mais uma queda muito ruim. Mais uma queda abaixo da média. E o Flamengo de um lado e a Noise do outro. Fazendo o trabalho lindo. É isso. Tem que subir. Só que agora olha o Ghost. Mas aqui eu fico com o sacola. Aqui eu fico com o sacola. Ele vai pegando aqui o Z do Ghost. Que era o Noise. Fazendo o avanço. Só que agora, Jaya. Você vai ter que se garantir. Olha o Jaya. Ele tentou. Esse flick não vai conectando. Shawan tentou ser fã. Não vai conectando dano também. Sobe gelo. Para mais o jogo. Abre seu portátil. E o Jaya também. O Flamengo segue o Flux bem do ladinho. Na Maceota. Onde pode se aproveitar demais desse confronto. Sacolinha. Na informação agora. Jaya. Ele segue trancafiado. Cadê? Olha o teste. Vai funcionando mais. Aí o Shawan que vai pegando o jogador. Agora somente o Tor. Para segurar na mão de Deus. E segurar os pontos do time da Noise. Segura na mão de Deus. Não tem jeito. Por agora faça suas preces, jogador. Porque a equipe da Noise precisa se manter viva. E não ter visitas por aí. Olha o Nando, hein? Agora é o momento onde a F99 cresce. Falávamos sobre ser a equipe destaque do mapa. Isso pode... Ih, Mendes. É tudo contigo, jogador. Aí já era. Uma hora. É isso. Ok. Tá ok. Tá sinistro. Só que agora. Um fluxo também. Meu Deus do céu, família. O Flamengo vai caindo. E olha o terremoto que vem causando o time do fluxo. Eles vão segurando agora um top 4. Uma rush que vem pegando muito fogo. E vamos ver. Tá todo mundo querendo. O Tor ali é o único jogador solo. A rush vai recolocando todo mundo. 12 eliminações. E o fluxo segue querendo. É pra pegar o top 1 dessa queda. Porque uma XLD já voltou pra casa. O maluco... Não, 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 não. XLD voltou o quê, filho? Uma XLD vivíssima. E eles querem mais. Olha o lobo. Ele vai pegando o soldado. Terror. Vai sendo pego pelo Vênix. Gush. Ele vai pegando a sua equil perfeita. O fluxo agora. Malandrinhos. A parte deles. Eles fazem com excelência. É isso que tem que fazer em Gush. É isso que você vai ter que aprontar. Só que agora. Uma XLD que pode jogar em cima. Mas aí vem tranquilo. Porque o babu... Babu jogando suporte, gente. Será que é ele que é o suporte? Ele só dá na lata, tá? O babu só dá na bença. Olha o JV. É o nosso bandido mais canalhado do Free Fire. A longa distância. Tem um mitinho por aqui. Ele coloca o portal. Vamos ver se ele vai conseguir avançar. Olha o Tô. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Não, não é possível. Não, não é possível. Deus é mais. Deus é mais, só invisível. Agora, chatos, o que ele tem que fazer? Pegar essa kill ou se manter caladinho, Luan? Não, aqui eu nem respiraria. Nesse momento, eu não teria a coragem que ele teve ali. Que isso? Que isso? Ele foi. Eita, pira da pé. Acontece, Orin. Acontece. Uma tops ali agora que não vai conectando. É um top 4 pra nós. Olha o fluxo que vem crescendo. Já são 13 eliminações. É um top 3 agora. A tropa da XLD. Mais uma queda muito boa. Olha o Mito. Ele vai drofando o babu. O Ed vai caindo também. Olha o lobo. Olha a XLD. Mito. O monstro, garoto. Agora um 4v3. Olha isso bonito. Foster pega o primeiro. O Zeus pega o segundo. Já era um atropelo. Espero que vocês estejam bem demais. Porque a XLD assume a primeira colocação nessa tabela. Só que o fluxo com a sua agressividade não deixa a diferença ser tão grande, Luan. A nossa quarta queda. O mapa é a nova terra. Eu gosto demais. Monessa, JN aparece também nesse feed. O Alonso que vai sendo pego difícil. Essa estrela é a nossa grande decisão para o time da Jackson. Os manitos que estão jogando em Latam. Representando uma equipe brasileira. Não vai conectando nada, nada, nada. Olha o JV também. Faz a sua parte. O JV já era. A rush vai sendo macetada. O fluxo agora em um trabalho lindo. É esse. É esse o fluxo que o torcedor está querendo assistir. É esse o fluxo que o torcedor está querendo ver. Aqui na Esmeralda Cup. São os atuais campeões da nossa competição. F9. Por aqui é o nosso querido Fubu. Kimá Canove chegou também, Luan. Chegou. E os lobos realmente estão com sangue no olho para poder trazer o resultado. A Canove que não tem conseguido trazer algo tão expressivo, pelo menos até aqui, para começar a brigar por essas primeiras colocações. A Canove que, de certo modo, também se enquadra dentro daquelas equipes de muita tradição no nosso cenário. Equipe que é campeã de NFA, presencial e tudo mais. E, de certo modo, tem tido dificuldades. Durante o período, teve dificuldades para acessar as grandes finais. E agora que conseguiu, precisa mostrar serviço, né, gente? Para. É, Sebas. Aí vai zedando. Só que agora o que pode zedar, pode ser para nós ou para o fluxo. Ah, nossa senhora! Jaya! O garoto colocou... Jaya! Uma máquina! O Antep é o sobrenome da fera. Ele coloca na cara do primeiro, do segundo. Vai ficando sem pai e sem mãe. Uma F99 que está difícil. E ele quer mais uma. Olha como ele vem na gana. Olha como ele vem na vontade. É o nosso querido Janga. É zero fofoca. Ele quer fazer história. Só que é o seguinte, muita sede ao pote. Pode se afogar. E se tiver uma informação do terror aqui, é GG. Só que o terror não vai nem se mexer, hein, Luan? Não vai, cara. Não pode respirar nesse momento. Obviamente o terror precisa recuperar um pouco da sua confiança, né? Nesse momento a gente vai vendo ali chumbo trocado, ligeirinho vai dando, mas também vai tomando. E o terror que está passando por um momento que, obviamente, a gente sabe da qualidade do jogador, aquilo que ele pode entregar para a equipe, aquilo que ele representa e aquilo que ele já fez, né? Então tem que respeitar a história do terrorzinho. Que passa por uma cobrança, mas precisa retomar aquela confiança. E o fluxo, que num contexto geral... Então quem acredita agora, digita fé. Digita é um acredita aí agora. Porque cada um de vocês que estão nessa sintonia, vão pegar o link da live e vão mandar para o seu melhor amigo. É para dobrar a nossa audiência. Você que está em casa, coloca aí no seu Smart TV, no telefone da sua mãe, do seu pai, do seu avô, de todo mundo. Eu quero 70 mil! Senão o seu time vai perder e vai entregar esse boi. E, meu Deus! A XLD vai caindo! Olha só o salseiro que pode acontecer nessa tabela. A noise e comemora. O fluxo também é o top 3 agora, começando o top 1. É do jeito que o torcedor gosta, hein, Luan? Do jeito que o torcedor gosta e melhor não poderia, tá? Esse é o momento para poder desbancar essas primeiras colocações da tabela e buscar, nesse momento, a própria Ante Social, que também é uma equipe no qual mencionamos pouco aqui, né? Não conseguiu trazer também naquele jogo que nós conhecemos de uma equipe extremamente vitoriosa. Veremos se vai ser a partida da redenção aí dos Bulldogs, que tem sido bem omissos até o presente momento, aqui na nossa grande final, Taitão. Vamos nessa! Vamos nessa, Ante Social! Bora querer, hein? Potencial da Ante Social tem, a gente conhece. A gente sabe muito disso. E olha, de olho no fluxo, hein? O que está adotando o fluxo igualmente com a noise é sacanagem. Essas duas equipes até o presente momento estão me surpreendendo demais. Porque a gente sabe que as duas equipes são bem inconstantes. Então, quando acontece um fato desse, é o fato que me agrada e agrada também o torcedor. E vamos nessa! Olha o Jaga, ele vai sendo pego lá do outro lado por ele. É o nosso querido Loucazinho, 11 anos. O galo do Rafa, ele vai pegando tua. Agora é somente o Bac e o Ligeiro. É para tancar e segurar essa pontuação, porque uma luz hoje, que isso? Que luz é essa? Que time é esse, Luan? Que time, hein? A gigantesca realmente veio com sangue no olho. Bora acreditar, hein, torcedor? Tem que acreditar nessa equipe, que está muito, mas muito forte aí. Basicamente, pegando todos os endgames. Ainda não tiveram tropeços no dia de hoje. A gente vê que a Luz está propondo o jogo desde o início das partidas. Algumas movimentações arriscadas, sim. A gente viu aquele avanço do PHzinho. Mas, de certo modo, tem funcionado bem para a equipe da Luz. Nesse momento, vai pegando fogo a equipe com mais eliminações. E é, basicamente, como a primeira colocação da tabela. Viu aquele tropeço acontecendo na partida anterior, mas agora pode ver novamente a primeira posição. Vamos nessa, vamos nessa. Calma, 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 que o top 1 depende deles. E olha o Jair. Olha como dá aquela afinada, hein, Jair? Aí não pode. Aí fica difícil. Olha o Cincy. Ele vai pegando o back lá em cima da plataforma. A gente sabe, aquele posicionamento, ele é muito perigoso. Ao mesmo tempo roubado. Só que desfalcado é difícil de tancar. Olha o Jair. Ele vai corectando. O Flutso vai caindo. É um top 7 agora, meus amigos. Agora é o Flamengo. É uma lousa e uma moise. É para se aproveitar. É para subir nessa tabela. Vambora, Gil. Vambora, meu aquareano nato favorito. E olha o back. Lá em cima tem o Flamengo. Aqui nessa perseguição. Lá em cima dele. Sebas. Ele vai sendo cercado. Vai sendo ensaboado de muito sangue. E oito killzinha. O Flamengo agora pisando na bala. Isso é o jogo para trazer aquela confiança. O Brunega, que a gente conhece, Luan. É. Agora realmente é para poder embalar e trazer basicamente a recuperação que a gente estava imaginando. Oito eliminações aí para a equipe do Flamengo. Seguimos aí. A gente vê que o Xauan nesse momento não tem abate. É o momento onde o Xaxá costuma realmente trazer aquele brilho diferenciado. É nos últimos embates. Nas últimas trocações. E agora é de game formado. A galera da Antisocial também quer vir para jogo, Caicão. É, JF. Como é que vocês vão bloquear isso aqui, rapaz? Agora dificultou demais. É um jogo difícil. Mas olha o NIT. Meu Deus. Olha o que ele vem fazendo. É só mais um Silva. Uma máquina. A desvantagem que era a total do time de uma JF. Os Budog boladões foram com muita sede ao pote. Só que em cima tinha uma poderosa. O Silvinha. O Sense que tancaram no peito e falaram atenta de novo. Porque esse celeiro quem manda sou eu. Esse canil quem manda sou eu também. Antiso. Não. Não é assim, Luan. E o Top 4 está formado, hein. Está formado, hein. E a Lousa não para. Vai finalizando o Bac nesse momento. O Noize cai na quarta colocação. Só que agora tem o Flamengo. Que pode fazer esse avanço para cima deles. Olha o Sacola. Silvinha. Ele vai sendo pego. É um Top 3 agora. São nove sobreviventes. Antes. Ele vai tancando o jogador. Sense. Ele vai agora fazendo essa devolução mais do que perfeita. Essa rebolada não deu certo. Ai, doeu. Ai, azedou. E eles querem patear. E já era. É um Top 3. E agora, Lousa. É para bater no peito. É somente o Lucazinho contra o mundo. Só que aí, Lucas. É melhor você ajoelhar e pedir perdão. Porque Deus perdoa. O malvadão, não. Olha o Gil. Ele vai para cima. Aqui vai ser um pouco difícil pegar. O Gil vai dropando. Já era um abraço. Então, panga. Pagadinho. As competições têm, mas não estão jogando. São, basicamente, dados expostos ao público no final do ano. Vai ficar muito claro aí, querendo ou não, de certo modo, em que vai acabar disparando aí nas suas respectivas competições. Detalhe é que, obviamente, nem a metadola 50% do primeiro dia já foi. E a voz que traz a emoção é contigo, Caicão. É isso, meus amigos. Vamos nessa. Vai encurtando agora a K9, que vai ter que tancar no peito essa responsa. Olha o Kurema. É apenas 30 de HP. Vai sendo surpreendido. Vai caindo também. A Jax vai ganhando essa briga. O Sebas iria treinando. Sniper vende muito caro. Já ir para cima do Muzi. É só mais um joinha, um abraço. O K9 é beijo. É tchau. É lobby. É um top 12 para eles. Bem difícil. Complicado. Os manitos não perdoam. Agora é os manitos da XLD. Maurício, para cima do Doc. Essa queda aqui agora, meu amigo. O que o Fluxo, o que a Noz e a Luz iriam comemorar seria brincadeira. O que você fala aí, Lua? Me afogava aí, do ladinho. Ah, rapaz. Ou me transformar em um peixe ou um boto e tomar na boca. Por aqui, ele tem um high ground. Ele tem um low ground, perdão. A informação ele está tendo. E eles vão encurtando. Terror. Ele vai perdendo muita vida. Ele vai colocando uma balbão. Mas o PDA vai pegando ele. O Mito Trader para cima do PDA. Olha o garoto Mito. Vai pegando mais um. Mas a casa vai caindo. Já era Lucas. A primeira capinha vai conectando. A informação agora. Jaya sobe do gelo. Nossa, Jaya. Receba, garoto. Ele coloca na cara do primeiro player. Vai sendo finalizado. Só que o PAK vai dropando. Sabitã vai tomando as que dói. É o Confrontal em V3. Só que o Simba vai humilhando ligeiro. Essa bala doeu demais. Silvinha vai tomando. Jaya de novo. Próximo do segundo player. É um 3x2. O Jaya vem brilhando muito. Olha o que joga de V3. Ele tá querendo demais. Tentou. Essa não vai sendo tão efetiva. Vai subindo aquele gelo. É um 2x2. Sincerinha agora. O que você vai fazer, Silva? É pra fazer história, garoto. É pra tentar becar o time da nós. Que hoje está apocalíptica. Olha o jogador. Que vai cair do bem próximo. Jaya vai tentando. BAK também. Vai torrentando a distância. É um 3x2 agora. A vantagem numérica é total do time de uma JF. Jaya por aqui. Na informação. Silvinha também. Ele tem uma balbá. E olha como chega. Olha como o Simba só vai rebocando. Fala. Pega o seu loot. Pega de boa. Que é minha parte. Eu faço com frequência. É isso. E agora. Será que vale a pena esse avanço, Luan? Aí é que tem que ver, né? Desvantagem numérica. A gente sabe que o individual do jogador é muito forte. Mas, nossa senhora. Agora azedou. E comemora esse riso pra opa. Calmou que o Jaya tem um plano. Agora é o seguinte. Ele vai ter que bater no peito e falar. Calma, que o pai está aqui. Ele vai ter que segurar demais, Jaya. 400 moedas e um sonho. Um Master's LD que chegou bem próximo. E você, Lampião. Vai ficar difícil. Esse Lampião pode virar Lamparina no ar. Pode. Pode acabar apagando, né? Em um determinado momento. Se acabar sendo esbotado nesse momento. A gente viu que a JF acendeu depois de um apagão. Que iniciaram essa grande final. E a Loz, que caiu num top 8. Quem agradece demais, com certeza, é a equipe do Flamengo. É a equipe da Noz. E que ainda, de certo modo, se mantém viva. Tem que buscar o resultado. Loz que estava vindo muito bem. E aquele tropeço empurgatório, Caio. É, rapaz. Olha só, hein, galera. Tudo colaborando para essa subida da tabela do Flamengo. Que pega em um top posição muito boa. E olha o Xamã. Ele vai colocando na cara. MRC é a vítima do momento. É um confronto sincero. O Flamengo vai restando o jogador. E agora, antes. É para trazer a confiança. Dantes, por aqui. Tentou. Essa não vai conectando. Pelezinho. Ele vai pegando a sacola. O Macro vai pegando o Dantes. É um 4x2. O Xamã vai caindo também. É somente o Gil agora. Olha esse Bulldog. Tentou. Gil vai valorizando. Já era um 4 pelo Flamengo. É beijo. É tchau. É lobby. A antissocial bate no peito. Vai tancando essa briga. E o malvadão vai caindo cedo de nome no ar. Que tristeza aí para a galera do Flamengo. Que viu a equipe garantindo um buia na partida anterior. E agora já acaba tropeçando. Rapaz. Mas tudo bem, né? A questão aí, ó. Top 5 para a equipe da Noize. Se você não correr atrás. Tu vai ficar para trás. Isso. O Master L.D. está fazendo perfeitamente. E vamos ver se vai ser. Gênero essa briga. Porque agora o Denzel. Ele vem planando. O Denzel vai dropando dois jogadores. Maurício. A trade para cima dele. O Macro vai sendo pego. A antissocial vai sendo ceifada também. Porque pegou um sanduíche. Uma F99. É para trazer de novo a sua confiança. É para mostrar aquela F99. Que a gente viu na nossa classificatória. Ceifando todo mundo. E o Macro ZZLD. Que já fez essa travessia. Sem ninguém marcar. E aqui é confronto de manitos. Olha o Mendes. Ai, ai, ai. Ele chegou. Ele chegou. Olha o que vem fazendo o Mendes. Só que aí o Shox. Ele vai pegando tudo. Maladrinho. Só que o Mendes. A sua parte ele faz perfeitamente. E agora Sebas. É só você. Vai ter que ser ensabuado. E o Maia F99. Que vai descer com tudo. Para cima do time da ZZLD. Vai descer. E eles que tem a vantagem numérica. Obviamente vai fazer isso valer demais. Agora em reta final. Já tem portal ali ativado. Muito próximo. Para deslocar os jogadores ali. É dois palitos. E o jogador Nando. Que está. É o player um pouco mais solto. Da galera da F99. E que pode ser a peça fundamental. Para poder dar uma deslocada nos adversários. Um pio. Tem que acreditar que ninguém está ativando. E segurar o máximo que pode. Tem seis kits. Dez gelos. Uma sniper. E um sonho, Caicão. Um sonho. Que pode ser um sonho de criança. Olha o Zeus. O choque seria vai pegando o pio. Uma F99 agora. Que deu uma precipitada. Pode dar certo ou não. Sebas. Ensabuado. Ele vai pegando o pio. O Denzel vai caindo. Olha o Doc com o seu lança-granada. A ASTLD que pode pontuar o seu terceiro. Boias, senhores. Olha o que vem fazendo. Mas tem o Mendes pelo meio do caminho. É um 3x2 agora. O choque seria vai pegando. O Nando vai caindo. É somente o Mendes. Vambora, Maridos. Avante, Maridos. Pra cima deles. É pra pegar o top e o Iacelerar. Já era. Uno atropelo. Então paga. Pagadinho. E fica interessante. Só que agora temos o novo MVP. E a Gazin. Que tá querendo o muito, Eluá. Tá querendo, tá? Ele tá chegando. Já são 17 eliminações. 9,289 de dano. A nossa sexta queda. Calma. Estão mais quatro no dia de hoje. Hoje vai ter free fire até vocês, hein, Juário. Então vem, lindo. É isso. Não é o final de semana. Não é baladinha. Só que agora olha a Rush. Olha o que vem fazendo esse ruxadão. Fala mais deles. Abra mais deles. Fala mais deles que ele gosta. Só que agora olha só quem tá gostando. É uma faz o pé que subiu pra observatório. Onde temos uma noise. Olha o Bach. Ele vai pegando. Ainda se mantém uma briga igualitária. É um 2x2 agora. Somente o Lúcio e o Greg. É o Greg e o Lúcio. Bach recoloca pelo menos um. A noise tem uma pequena vantagem numérica. Só que se a briga demorar muito. A gente sabe. Aparece a gente daqui a pouquinho. Olha o Lúcio. Ele vai se desbritando. Mais uma ganha no pé dele. Ele pode ser sucumbido. E marca 9 já era. É um top 12 pra eles. Difícil. Começar esse mapa brigando. Não é muito bom. Mais uma queda. A Calói vai sucumbindo. Olha o Bach tentou. O pézinho do jogador está pra fora. O Mafais do P. O que vai fazer. Porque moedas eles não estão tendo. E o Lúcio. Ele segue encurralado. Sozinho. Abandonado. É difícil aí pro jogador. E o Mafais do P. Que já tiveram duas partidas aí. Nada legais. Caindo cedo. Né. Difícil aí também. Foi a própria partida de purgatório. Da equipe Mafais do P. E cair cedo novamente. Pode ser aí um adeus às primeiras posições. Pelo menos nesse primeiro dia. E vai ter que operar. Né. Aquele verdadeiro milagre no dia de amanhã. Obviamente. Sexta queda. Temos mais quatro pela frente. Vamos ver se o individual agora do Recruta. Vai cantar alto. Não. Espera a long time. Don't you my friend. Que que você vai fazer agora, Recruta? Se eu fosse você, eu pediria perdão. Eu bateria para ela agora, garoto. Eu bateria uma parelinha. E olha quem chegou. O Flamengo e a JF já era. Rapaz, o P vai... Que coisa linda. Só que, Bac, você está sozinho. Ele foi e pegue somente o Jay agora. Uma queda que pode ser perfeita para o time do Poxo e o time da XLD. E, Luan, o Pepão entrou, hein, garoto? Aí, Cão. Vai mudar. Vai mudar? Não, já mudou. Entra, Pepão, no lugar do nosso maravilhoso Chachá. Deixa eu confirmar aqui a informação. É só para a gente... De forma mais pontual aí para a galera. Vamos sair de cima do muro. O melhor jogador da atualidade. Chama ele. Bruno Lepo, Pepão. O chat quiser discordar, fica à vontade. O que joga esse gordinho é brincadeira. É muito free time. O que faz o Flamengo é sacanagem. Mas calma, Flamengo. A gente ainda não tem informação o porquê ele não começou jogando hoje. Eu tenho certeza que o motivo está tendo, mas, meu Deus, o Flamengo vai caindo cedo de novo. É um top 10 para o Mangão, para o malvadão. A entrada do Pepão até o momento não funcionou, gente. O que está acontecendo com o Flamengo? Olha o macro, MRC, vai colocando na cara do soldado. Agora o marido social que precisa vir revigorada, vir querendo, porque eles precisam, necessita. Pelé, ele vai sendo treinado. O Silvinho aqui em cima, de novo. É um confronto que nunca para. É o famoso, está dando banquinhas. Grátis, Tadion Bet, na altura do Observatório, Luan. Isso aqui está virando uma... É o cotidiano normal, todo mundo fazendo isso. O que está acontecendo ali, Luan? Se eu não me engano, possui títulos, cinco títulos esse ano. Então, a oportunidade está aí, Caicão. Vamos nessa, família. Está uma coisa linda demais. Que final espetacular. E olha o Bach. Ele coloca na cara esse confronto. Galera, esse confronto pode dar muitas coisas. Se a Noize agora consegue bloquear. E, nossa senhora. Olha o Tumbo. Olha o ligeiro. Eles estão desfalcando o Malos. Uma antissocial que segue na altura de Crocktower também. A Noize com seu melhor posicionamento. O Malos agora quer confronto direto na tabela. E olha o Savita. Olha o Majota F que vai ser fã do time do Fluxo. Que não apareceu. E vai aparecendo e vai sendo obliterados. O Fluxo. O que houve se esconderam demais quando foram achado o Luan. É um top 8 para eles, hein? E não é a primeira partida no qual o Fluxo acaba caindo cedo. Vale lembrar que também o purgatório não foi nada ideal, tá? Mas aqui é um clássico. Aqui vale primeiras colocações. E a Loz não para, hein? É, Jair. É você contra todos agora, meu filho. Você vai ter que jogar o Free Fire. Nunca vi isso na história do cenário emulador. É você contra a Ant. É você contra a Loz. Que Loz é essa, hein, galera? Aqui pra gente. A gigantesca Loz hoje jogando o Free Fire perfeito. Até o momento, a Loz dando aulas de Free Fire. O que está querendo e ele não para. Nossa senhora. Meu Deus! Pega! É sempre ele. O que joga de Free Fire é sacanagem. Ele está querendo mais um título. Ele está querendo mais um prêmio. Ele só dá tapa sacana. É só tapa canalha. Ele precisa somente de uma bala pra fazer trabalho lindo. E o Maloz que precisa se aproveitar dessa queda maravilhosa. Pra ele dizer no ar. O homem não para, né? Essa criança realmente está insuportável. Simplesmente brilhando demais. E em final, cara, o que esse moleque cresce é brincadeira. Pô, tem que subir o Walter do garoto. Não tem jeito. A multa dele tem que estar mais cara do que a do Bellingham. O homem está impressionante, né? A jogabilidade do cara. Nós e Caio agora numa sétima colocação. Tentaram, né? Aplicar aquele jogo mais cadenciado, mais segurado depois de um embate contra a equipe da Luz. Antio Social agora. Vai ter que trabalhar também naquele retake. Mas já é 12 minutos passados. Aqui é difícil pra poder achar recurso agora. Quem acaba sendo resgatado. É difícil. Antio Social Caio então na sexta colocação. Mais uma vez, Endgame com o XLD e a galera da JF. Gente, aqui pra gente. Batam palmas para a XLD. Reverência. De novo. Já foram três boias. Estamos na sexta queda. Eles vão ter a possibilidade de vir pra mais um boia. Mesmo se não sair, já é mais um Endgame garantido. Uma JF agora que tem um trabalho de brecar, só que o Doc chegou. É o único brasileiro nesse time. Olha o Doc, já é a oitava eliminação do time de uma XLD. Já foram três boias no dia de hoje. Sabe, por aqui ele vai esquentando. Agora vai recocheteando, não vai dando tão certo do jeito que ele queria. E uma F99, que entenderam. Eles entenderam que isso é grande decisão. Pra Leto Pio, uma JF que prefere não comprar essa briga porque viu que tinha outra equipe chegando. E deixou a briga estourar entre XLD e o time da F99, Luan. É a melhor coisa que a F99 poderia fazer nesse momento, né? Sanduichar, aí o pessoal da XLD, querendo ou não. A XLD agora vai ter um problemaço aí pra poder se dirigir a safe, né? Tem duas equipes fazendo a marcação. Do outro lado tem uma luz só aguardando a safe, que acaba fechando pra essa região. Que de terreno é bem delicado, tem pontos específicos de vantagem. Então precisa ficar ligado. F99 tem um cover natural do morro. Tem a negativa pra poder trabalhar. Então agora é só aguardar esse avanço da XLD e cadenciar a sua movimentação. Não adianta se precipitar. Porque senão pode acabar cometendo um erro gigantesco, Caicão. Vamos nessa. Uma luz agora que tem a formação vai pegando o último jogador. Já são nove kills. Eles vão avançando. Esse boia pode sim cair no colo da luz também. Pra onde que eles vão avançar? Eles vão caindo embaixo, bem do lado de todo mundo. O gelo agora é essencial. Vamos nessa. Olha a XLD. Eles vão caindo para o gás. F99, que só vai aguardando, só vai amargando. Nando, uma 124 pra cima dele. O Sabitá vai pegando o Lucazin. A XLD foi que ele tem um top 4 agora a luz. É vocês. É pra pegar um top 1. F99. Já são cinco eliminações também. Mais uma queda muito boa. Deixaram três passarem batido. E agora, Lucazin? O que que você vai fazer? Zero kills. Só que a gente sabe. Você está fazendo a total diferença. A função de granadeiro, o PDA assumiu. Você e o PH são duas crianças na linha de frente. É pra rebocar todo mundo sem pena. Denzil, fala comigo. Minha possível rebiração. Vai fazer, perfeito? Vamos fazer história? Então, beleza. Se você está querendo, eu estou mais ainda. Olha o Rafa. A casa da luz vai caindo neste momento. Piu, na informação. O Silvinha vai contabilizando todas as eliminações. Nando, finaliza uma, duas. A JF que vem encurtando. Agora o confronto vai ser sincero. Vai explodir. É somente um jogador, sabe? Próximo do Denzil. A luz vai, quem tem um top 3. Agora é um 4v3. A poderosa vem subindo com tudo. E aí, Sá? É você, meu CPT. É pra trazer aquele bug. O Sá, ele vai pegando o Denzil. Falta só mais dois. Agora, Sá Vita. Coloca tudo. Olha o Piu. Olha o Nando. Já era assim. Sim. Dois pontos é a diferença, Luan? É, exatamente. Tá, dois pontos. É uma killzinha ali. A gente sabe que também tem critérios, né? O próprio com a questão de eliminações e buias, né? A gente vê o fluxo logo ali também. Isso, senhoras e senhores! A nossa sétima queda do dia. Mais do que autorizado. E agora, de novo, pela segunda vez, teremos o nosso semiárido mais semido. É o Galahari. Só que o fluxo bem próximo do time de Marjax. E tem que tomar um pouquinho de cuidado. Essa queda pode ser mega importante. O Ajax! Abre esse olho, Maridos. Porque tá muito difícil pra ele. Só que o Seibas falou, calma. O pai tá aqui. O fuzil de tratamento que não tratou nada. Feriu demais. Olha o Golsh. Ele vai ali encurtando. Ficou com um de vida. Quase o Golsh se complica. E o Ajax, que veio desfalcado. E Luan? Veio desfalcado. E não tem mistério, né, família? Temos que iniciar a queda e tudo mais. Então, o jogador não conseguiu fazer aquele connect. Não sabemos exatamente o que houve, né? Se foi uma falha técnica, ou problema técnico. Queda de conexão. Problema no periférico. Quebrou a perna. Sei lá. Não. Enfim. Né? Veremos. O que aconteceu já já. Mais informações pra vocês. Mas já vi situações onde mesmo na desvantagem numérica. Mesmo na diversidade, né? O resultado veio. Veremos se vai ser o caso da Ajax aí. Vamos nessa, Ajax. Estou com vocês, cara. Quando isso acontece, eu dou uma moralzona pro equipe que veio de salcada. Olha isso aí. Esse é aberto agora. Uma dificuldade extrema. Ele vai ter que tancar. E o Golsh, ele quer avançar, filho. Olha como ele vem. Ele vem saltitante. E igual uma perereca ambulante. Mas aí o Golsh falou, calma. Pulei, botei, macetei. Duas cozinhas na conta dele. O Flux já começa muito bem. Só que tem que recolocar o terror de volta pro jogo que se mantém ainda jogando. O JV já faz essa parte. E aí a zebrinha acaba rolando e tudo mais. Mas quem não quer saber de zebra nenhuma é a XLD, que chega com força aqui pra cima da JF. JF que decidiu acordar de fato na competição. E o Doc já toma aquele primeiro salvezão. Pode ser a queda amarga das equipes das primeiras posições, Caetão. Olha, olha, olha. A gente vê o Manoise, F99 e Flamengo. Meu Deus! A luz vai cair de um top 12. Olha o que eu estou dizendo, senhores. Não acha que está tudo resolvido. A luz vai sucumbindo na última colocação. XLD, Noise, Flux e até a própria JF. É o momento agora de se aproveitar. Só que agora o Manoise está vidrada assistindo essa briga. Olha o Sharks. Ele coloca na cara do jogador. Por isso, ele vai sendo finalizado. O Doc já vai recompondo sua equipe completa novamente. E o Makanov aqui pra cima do time da F99. Perdão. Da Faz o P. Só que tem o Genane. É os 2-9. É o Pubuki de um lado e o Greg do outro. Macetando sem pena. Será que eles vão brecar o Makanov que deu aquela motivada? O torcedor ficou até feliz, né? Bom, agora também o torcedor da Faz o P querendo ou não merece ser feliz, né? A Faz o P que de certo modo começou o dia de hoje de um jeito interessante. Depois teve... Esse é o ponto aí. A Faz o P não pode decepcionar. A K9 cai no top 11. Bom, infelizmente, pra surpresa de zero pessoas, né? Mas agora o detalhe é que a K9 precisa trazer aí nas próximas partidas um resultado mais expressivo por aqui a Rush dando aquela incomodada na rotação da galera da Noz que tem que aproveitar dessa partida com uma queda precoce da Luz. O seu melhor mapa, tá? A Lahari que é o melhor mapa da equipe da Luz. É o mapa no qual eles conseguiram guia no dia de hoje, caíram no top 12. E agora essas equipes que estão ali na cola é tirar proveito da situação. É, rapaz. E agora, hein, Mac? Você foi explotado, filho. É você contra o mundo agora. Uma lojinha e perfeito. Ok. O que ele queria fazer, ele consegue fazer perfeitamente. Olha o Babu. Ele vai pegando o baque. A Rush Game agora que vai incomodando o time de Manoise. Turinque, ele. Jaya e o nosso querido Manozaf. Ligeiro. Que vão ter que fazer de novo esse trabalho que é difícil. Da recuperação. Olha o Fonzo. Próximo de uma faz o P. Errou. Ele vai pegando o jogador. Finaliza. A primeira que eu vai contabilizando. Você recoloca. O Greg já vai voltando novamente para o jogo. Recruta por aqui na informação. Ele vai sendo cancelando. Esse revive agora que foi utilizado e chegou uma antissocial também. Está todo mundo querendo. Submarino. Pode ficar um pouco estranho e um pouco difícil para todo mundo. Não é, Luan? Pode ficar bem esquisito. É uma região ali, querendo ou não, de um terreno diferenciado. Eu acho que Submarino até mais do que refinaria. Tem parte externa. Tem parte externa. Puxar para o ganchinho ali. Pô, é uma coisa de maluco. E agora tem simplesmente faz o P. Luxo antissocial. Que pode ter chegado de uma nova equipe. É resolver rápido. Tomada de decisão. Porque pode azedar para todas as equipes que aqui estão passando. Olha só. Olha a faz o P. Batendo no peito. Falando, vem. Pode vir tranquilo. A briga é elesão tancando como ninguém. E agora, Flutus. É o time correto. É o time para vocês dar aquela surpreendida. Aquela incomodada. Olha o Fubu que por aqui tentou. Essa é a serifada. Vai conectando. Terror. Ele vai pegando o macro. Olha o Flutus. Próximo de um time da antissocial. Golsh. Ele vai colocando na cara mais. Tomando a mesma proporção. Vai caindo o Golsh por aqui. JV. Fica ferido. É 16 de HP. O Terror. Ele vai dopando mais um jogador. Mas o Ligerinho chegou também, meus amigos. A Noize vai sofrendo. O Flutus também. Nando. Lá em cima. A Noize. Mas lesóis. Olha a loucura que vem acontecendo. Ninguém é de ninguém. Faz o P. Acelera. Sai quebrando. Sai acelerando. Porque o Flutus parece que agora vai colocando moral. E vai pacificando. E Jarreira. É um top 10 para a Ante Luan. Ante, Ante, Ante. Ainda não vimos a partida brilhante da Ante, hein. Está demorando para os Budogs boladões aí realmente mostrar os seus caminos. E ameaçar de fato as equipes que estão na primeira parte da tabela. Ataque que tapa aí do nosso maravilhoso F9. E que situação, tá? Ante que vai precisar realmente trazer um jogo diferente nas próximas quedas. Certo? É, meu amigo. E vamos nessa. E o Flutus não para. E o terrorzinho, hein? Quatro kills na mão no terror. Uma partida agora que ele vem consciente do time da Loz. E uma XLD que sumiu. Ninguém está vendo. E, gente, olha a JF. Ih, peraí. Olha o problemaço. Olha o time de uma JF. Vai encurralando a XLD que pode sucumbir também em sequência. Shots. Próximo jogador. Já era um abraço. O XLD. É beijo. É tchau. É lope. O líder vai tropeçando novamente. É um top 9 para eles difícil. Coisa que não é normal acontecer. Vai acontecendo, Luan. Que partida louca é essa? Top 1 e top 2. Bye, bye, filho. Alô, torcida do Flamengo. Agora o momento é de vocês, tá? A pior partida da XLD até o momento. E essa oportunidade vocês não verão novamente. Tem que ficar ligado. O Flamengo agora precisa fazer a queda. O grande detalhe é que nesse mapa de Calahari o Flamengo faz algo meio diferente, né? Basicamente já passaram 10 minutos. Apenas 3 eliminações na conta do Flamengo. A essa altura o Flamengo já acostumava a ter por volta de 15 abates. Vale deixar claro que tivemos quedas no Flamengo hoje. O qual chegamos ali em menos de 7 minutos. O Flamengo já tinha 12. Agora passados quase 11 o Flamengo tem apenas 3. Uma partida realmente mais estudada, mais cautelosa por parte da equipe rubro-negra. Veremos se vão aprontar mais agressivamente nas últimas trocações, Caicão. É isso, vamos nessa família. Vocês estão observando uma queda mais que perfeita. Para Flux, para o time do Flamengo e para nós. Só que quem vai aproveitando como manda o figurino é o time do Flux. Temos ali uma diferença de mais ou menos 40 pontos. Se o Flux fizer agora mais do que isso, eles podem pegar a primeira colocação na tabela parcial do dia. No final do dia, iremos saber qual que vai ser o top 1, top 2, top 3. Está tudo aberto. Só que agora é o MajF. Olha o Mendes, ele vai pegando o Nite. O Nando vai dropando o Corisco. Só que vem chegando lá em cima e uma rush pra cima do time do Flux. Por aqui, Mendão na informação. Vai desbloqueando o soldado. Ele vai dropando o Mito. O Nando vai pegando o Silvinha. Vai finalizando. Já são 3 animações na mão dele. Uma F99 querendo. É só ele agora trancaviar daqui o que você vai fazer, sabe? É só você e olha só. É só ele não. É ele. Ele é diferente. Só que ele vai sendo pego. O Corisco segue solo. Já era. A tropa de MajF vai sucumbindo. A F99 voltou. A F99 está na casa, Luan. Os Coringas voltaram, tá? E justamente aqui em Kalahari, mapa no qual na partida anterior também foi um mapa de retenção, de recuperação por parte da F99. Agora é o momento, tá? F99 entrar de vez aí pra essa briga. Flamengo eximiamente bem posicionado. A gente vê aí a Noz, que vai ter um trabalho a mais pra poder fazer essa travessia. Tem um fluxo, tem faz o P. Pode dar uma incomodada. Recurso escasso, de certo modo. O Béu incomoda. A gente vê que os jogadores foram recuperados quase agora. Tem muita pouca poder bélico pra essas trocações. Nesse final de jogo, o que vai ter que contar é mira, tá? É um mapa, é tiro na cara. O potencial é um posicionamento importante, que pode fazer a total diferença. Olha o Bach. A Noz vai sendo pega. A Jax vai sucumbindo na sétima colocação. Bach ainda vai fotografando. O Turinque, ele foi dropando. Esse gás, a gente sabe, é perverso. Sempre falo e repito. Ele dói demais. Olha o Flux. O Flux que ainda vive. O Flux que ainda tá querendo. É um top 6. Muita coisa pode acontecer. Só que a Noz, até o momento, uma queda bem magrinha. Apenas três animações a mundo ligeiro. Porque a gente sabe que agora o que importa é sobreviver. É pontuar. É não deixar tanta diferença sem sucumbir. Porque o Maloz e o Master D caíram cedo. E o Flamengo, quatro kills. Hoje um dia muito estranho para o Flamengo também, Luan. Diferente, né? E na verdade, o mapa de Calahari é diferente não só pro Flamengo, mas como pra Noz. Como você mesmo ensinou, são duas equipes com pouquíssimas kills nessa reta final. Fazendo um jogo mais seguro pra tentar, quem sabe, tirar um buiazão aí, né? Pegar aquela aura, né? Do Buia. A gente viu que o Flamengo já garantiu o Buia no dia de hoje, mas a Noz ainda não. Então, vê qual que vai ser realmente a postura dessas equipes. Mas olha como esse gás machuca. A Noz vai ficar por aí. É. Aqui tá ok. É um top 4. Não vai dando kills para seus adversários. Pontoar em cima deles. A torcida da faz o pijamão no Mech. O torcedor é isso da Noz e a mão do Mech também. E agora é o seguinte. Duas quedas perfeitas. A F99 voltou para o pai ou para a briga por esse título. É isso que eu queria ver. Flamengo F99. É um top 3 agora. E temos uma rush que pode fazer aquela surpresa. Como nessa. Enquanto isso, sacola. Ele só vai cauterizando. Ed, ele vai sendo pego. O Gil, ele vai pegando uma boa. Vai finalizando. Nossa, Pepão. Seja bem-vindo, meu gordinho favorito. E ele vai sendo pego também. Olha o Flamengo. Vai se complicando. A F99 agora vem descendo o trem bala. É os Coringas de Guattacite. É somente o Dante. Se o Gil para tentar esse milagre que é difícil. Só que o Nando tem o lança. Vai seifando. Já era. Um abraço. Algo um pouco mais próximo. Vale lembrar. Eu estou mencionando isso porque, por exemplo. O Marjota vai ficar na sétima colocação. Faz duas quedas ali. Vou colocar aí 40 pontos. Duas quedas aí de 40 pontos. É mais uma queda. É a oitava queda do dia. Esse tem um pôr em bola. Isso aí com certeza é daquela marca lá. Luan Marinho. É esqueça tudo. Luan Marinhos utilidades. Nossa. Ok. Mendes. Vale demais para a nossa tabela. Esse bate é mega importante. Olha o Foboke por aqui no flanco. Baque. Ele segue pedindo socorro. Mas não vai mais dar tempo de recolocar ele de volta para o jogo. Ligeiro. Acalma. Para por aqui. Não tem moeda. Será que o Tu também? O Tu não tem. Mas ele tem o lança. O Toric ele tem o lança. Doze. Clac, clac. Bom garoto. Ele vai trazendo a briga novamente. Só que a Faz o P. Eles tem munição. Eles tem moedas. Vai recolocando todo mundo. O Toric vai colocando na cara do Greg. Toric. Quem é isso, Tor? Quem é isso, garoto? Olha o que vem jogando o Torzinho. Já são três eliminações. São novos. Quase 18 anos. Vai se transformar no pai do time de uma Faz o P. É ele. Arthur Fernandes. Ele quer mais. Olha o Tor. Fica ferido. Sobe aquele gelinho. Luce. Vai também. Agora o Turin que ele está confiante. Agora ele quer ir pra cima. O homem que vai salvando e vai dando uma sobrevida a nós. Se chama Arthur Fernandes. E se for correr, o Baque pega em Luan. O Baque pega. E já vai capitalizando ali o Luce nesse momento. E o Flamengo que pode... Shut up. Meu! Eu tentei. Abri minha loja pra salvar. Eu tentei. Mas não contava com o Lança Granat. Vocês não queriam essa briga? Então volta aqui. Só que o Luce, ele segue pelo flanque atirador. Por ali. O Greg vai segurando como pode. Olha o Fubuki. Ele vai ficando ferido. Ele já vai começando a esquentar a sua HE. Tem um coresco. Ali vai sendo desativado. O Turin que vai pegando o Fubuki. Olha o Greg na longa distância. O Jaya coloca na cara do recruta também. Jaya que bala. Olha o que ele vem jogando. A faz o P. E mais lençóis novamente. Eles compraram uma briga. Só que a Noise estava na sua confiança. Jaya! Ele vai dropando o terceiro. É somente o Luce agora. A Noise vai aplicando um bag próximo de um time de uma faz o P. Mas vem tranquilo, tá? É o Luce. Mas vem tranquilo que é o Luce. Olha ele. Segue gravado. Ele vai colocando o Jair. Um abraço! O faz o P. É Benjo! É Tiao! É Lope! Uma Noise apocalíptica não vai perdoando. A faz o P. Deitou. Só que nessa, Luan, não deu certo, hein? Tendo que, de certo modo, perder um tempo ali. Num posicionamento específico. Pra poder fazer o Luce. Pra poder fazer a separação do Luce e tudo mais. Então, missão difícil pra nós. Nesse momento não tá na safe. Pra poder chegar na safe. Tem o fluxo pela frente. Então, uma baita missão agora. Mas Turin tem um portão. É isso, família. Agora é o seguinte. Atenção, tem que ter Noise. Tem que ter o time do Fluxo. Esse avanço pode ser muito perigoso. A Noise sabe. Se avançar pra direita, tem uma pedra. Só que essa pedra não estará safe. O Fluxo já está meio mais próximo da safe do que o time da Noise. Eles vão encurtando, só que tem uma Luce. A Luce junto com a Ante Social. Olha o PDA lá em cima. Ele vai se matando com o seu lança. Ligeiro. Ele segue por aqui também. O portal pode ser mega efetivo. E a Luce vai caindo na sexta colocação. Olha o ligeiro. O terror. Vai derrubando ele. Vai caindo todo mundo. Olha essa macetada do Fluxo. Próximo do time de Noise. É só mais um. A XLD também vai caindo, meus amigos. Olha o que vai acontecer agora. Fluxo. É com vocês. Noise. É com vocês também. Aí vai mandar tudo. Já era um abraço. O Fluxo agora está querendo. É para subir. É para tirar a diferença. Só que uma JF, gente. Olha só a sintonia e a sinergia que vem jogando esse time. O cangaço agora vai comemorando. Mais uma queda muito boa. E o Fluxo é a vítima que vai sofrer. Só que chegou uma Ante Social. Próximo da celular. Pegou. E a Ante Social nesse momento pode trabalhar muito a favor da equipe do Fluxo. Enfrentando a JF nesse momento. E o Fluxo, obviamente, tem uma negativa para poder trabalhar. Agora, querendo ou não, tem um outro posicionamento ali, que é o Pedrão. Para poder conseguir até segurar. Não ter que acabar utilizando tanto o recurso de endgame como o gelo e etc. Tem um portalzinho. Mas eu acho que eles vão para o avanço. Eles não querem saber de nada. Querem encurtar e pegar o máximo de eliminações que eles puderem agora. Até porque, com o critério de agressividade, eles foram bem cadenciados. Agora, a cabeça do terror do complexo e todo o staff e jogadores do Fluxo funcionou. Se eles jogarem como mando figurino, vão fazer essa partida história. Olha o JV como já vai abrindo a sua caixinha de ferramenta. Vai encurralando. O Golsh ainda se mantém. Ele está de alpe também. Está todo mundo do Fluxo com as suas snipers. Mito, sempre no seu trabalho bem eficaz. Sabe estar por aqui. Agora tem que ter muita cautela. Olha o Mito. Clac, clac, clac. Bom, garoto. É sempre ele. Vitor Gabriel sendo mega efetivo. Antissocial vai sucumbindo. Já era um atropelo. É um terremoto roxo que acontece. Agora, uma JF que vem descendo. Corisco, ele vai pegando. Golsh vai sendo finalizando. É um 3x2 agora. O Fluxo tem que sair de dentro do gás. Sabitã, ele pega o JV. É só o Mito contra o mundo. Olha a poderosa. É para subir nessa tabela. É para coletar informação. É para pegar pontuação. É para acreditar. É só mais um Jair. Um abraço. Inclusive, esses dias eu só pôs ser uma clipada do Mito levando a nós. Depois o Sabitã levando o Fluxo. Confero. É o dela, querido, mano. Exatamente, né? Aqui se faz, aqui se paga. Olho por olho, dente por dente. É isso, senhoras e senhores. A nossa nona. A penúltima queda do primeiro dia de grande decisão. Amanhã tem mais, hein? Só pegando informação. Tem uma K9 bem próxima. E o Tozin já está preparando para a sua AM. E todo mundo da Noz. É isso mesmo. Eles vieram para fazer a surpresa para cima da XLD, Luan. Não só para a equipe da Noz, né? Uma JF comemoraria, com certeza. A própria Loz, que está ali na cola. Rush. Que situação, hein? A Rush rushando cada vez mais em direção. No lado oposto da situação. Delicado, né? Agora eu sei o macete deles, Luan. Agora tudo faz sentido. Enquanto a Noz vai pegando três eliminações para cima da XLD, a Rush Game, o intuito deles é rushar para pegar petróleo. Um dos jogadores, mas vai fazendo a recomposição. Mas a gente vê que tem total chance ainda de chegar na primeira colocação. Então vai depender de como uma Loz e uma XLD vão se comportar. Uau! Paradinho tomou, né, Alonso? Aí você pediu e vai tomando o derroir e não geme, não. E se for gemer, é bem baixinho. Nó! JV! Fandinha do canalha que tapa malemolente! Essa foi linda e já era. Passão, Jaya é no um pra um aqui nesse container. Ele vai ter que bailar com ninguém. Ele vai se no pego. A thread vem acontecendo, só que o Thor, ele segue no caminho. O Thorzinho que não perdoa ninguém. E é uma queda mais que perfeita. Só que essa safe é do Flamengo e da F99, Luan. É, Flamengo e a F99 nesse momento extremamente bem postado. Mas essa altura, Caicão, ainda está o famoso safe no safe. Até a própria faz o P, dependendo se trabalhar da melhor forma, consegue. Nossa senhora! Agora sim! A JF cai numa décima colocação. A Zeda e a Marga aí. O Chop, né? Derruba água no chopp da JF, que estava bem ali, numa sequência interessante. Veremos como que vai ser a postura deles nas últimas. Mas ainda está tranquilo. Passados os 10 minutos, já começa a ficar delicado. Rapaz, e olha como... Gente! Nossa senhora! Torzinho! Que homem! O que ele está querendo é sacanagem. Ele não para. Já era Arto Fernandes Torzinho. É um, dois, três, cada conta dele. Pô, seria o melhor cenário. Essa novela, esse filme aí, os torcedores iriam comemorar assistindo. Só que agora, o Flamengo, que me parece, que eles querem continuar esse fight. Olha o Mito, ele tem o lança. Deixa o jogador um pouco ferido. Vai levantando dois gelos. Tem uma gelada no seu pé. Fica ferido também. Pepão. Ah, faz o P que vem chegando. Só que o terror também vai se transformando em vítima. Gil, pra cima do jogador. E aí, Mito, o que você vai fazer, garoto? E ele deu o lança. O lança mega efetivo. E cruta. Vai grudando pra cima. Só que o Mito vai colocando pra baixo novamente. Ele vai incomodando. A Noize e mais lençóis também. Olha esse avanço. Tentou. Já era o abraço. O Noize. É beijo. É tchau. É lobby. É um top set pra eles. A XLD veio atrás. Veio no faro e falou, calma aí, Noize. Pra vocês não é sinal verde. É sinal vermelho. E vão freando o apocalipse. Que lua. Agora vai deixar tudo pra última partida. E quem sabe também, né? Buscar aquele buiazão. Tá faltando pra equipe da Noize. Tá deixando a desejar nesse aspecto. O fluxo tá buscando. Rapaz, o P tem vantagem. E agora vai custando muito caro pro fluxo. E eles que caem agora num top 6. Isso não é possível. É, ô Lua. Eles são irmãos. Não tem jeito, cara. De sangue, de emoção, de sofrência. Pega um na mão do outro e vão todos rumo ao lobby nesse momento. Valeu, amigo. Você é o amigo. Enquanto isso, a Luz e a XLD só falam assim. Tamo junto. Obrigado. Te considere calma. Quer um presentinho? Manda o endereço. Manda o seu SEB. Só que agora, família. De olho nessas equipes. Faz o P, Luz e XLD. O Flamengo só tem um sacola. Tem ali mais 5 kit Magic. E um Sony Caboc. O sacola. Se for gemer, bem baixinho. E se for chorar, chat. Manda pro sacola aí. Porque é o seguinte. O mal faz o P agora que não vai perdoando ninguém. E o posicionamento é mais perfeito. Mas, Luan, olha onde está a XLD. Os caras estão no centro do olho da safe. É impressionante. O bom posicionamento. Quatro jogadores vivos. Tem recurso. Nossa, assim, a XLD agora é basicamente só trabalhar. Obviamente que tem uma faz o P. Que quer fazer a perfeita. Eles ainda sonham por esse bug. O JN vai doendo mais um. A faz o P também colou. JN dropa o jogador. Vai tentar contabilizar essa animação que é um pouco difícil. Olha ele. Recruta. Agora é o momento mais. Oi, oi, oi. Pera aí. A briga que era pra cima de uma XLD. Vai se transformando pra cima do time de uma P. Game. Olha ele. O P. O JN vai pegando. O JN vai pegando. É somente mais um. Já era JN. O monstro. Já são cinco. Eu não falei uma, duas, três, em quatro. Já são cinco. E vai contando. E agora é o Master LD que vai se protegendo como pode. Só que o Rafa, ele chegou aí no ar. Que fase que tá a JN trem, hein? Acaba caindo no top três. A Luz ali. A Luz tentou segurar o máximo. Zeus vai caindo. E agora vai desenhando pra ante, Caicão. Então paga. A temática também até atrapalha nesse sentido. Mas vamos supor. XLD cai sem kill. Luz cai sem kill. Flux cai sem kill. Nós, etc. Essas sete primeiras posições. Existiria um mundo contigo, Caicão. É isso, senhoras e senhores. É a última queda do dia de hoje. É pra gente fechar com chave de ouro. O terror não para. Ele vai colocando na cara do Play. Que loucura que vem acontecendo. Olha o moço. Ele vai tentando. A primeira sarapatada não vai conectando. E agora chegou o Pegasin lá. Olha só essa brincadeira de gigante. Olha essa brincadeira que eu gosto demais. Pegasin. Ele vai pegando o jogador. O Luciel. Ele segue isolado. Olha essa turma de party. Aqui na altura de Malmozinha gostosa. E agora nós, por cima da JF. Meu amigo. Que última queda é essa, Luan? Que última queda, tá? É basicamente o roteiro que imaginávamos de certo modo. Mas com algumas surpresas aí. Querendo ou não. Os protagonistas se complicando. Aí tem os coadjuvantes que hoje, né? Estão no dia maravilhoso. Estão mais para protagonistas. Que de certo modo é a própria Luz. Vai chegando nessa baguncinha. E vai incomodando ambas as equipes. Agora a JB vai ter que fazer aquele retake. Vai ter que trazer novamente toda a sua equipe. E um A de Marble Wars. Que não ficou nem para um. Nem para outro. A Luz. E mais uma vez. Abrilhantando o mapa de purgatório. Assim como fez na partida passada. Cara, essa calzinha... Vou ser sincero, família. Se demorar. A Luz vai toda hora lavar a égua. Isso é fato. A Luz chega na surpresa. E vai pegando algumas eliminações. E isso que está acontecendo. O Rafa pega mais uma kill. O recruta vai recolocando. O Funtz agora vai ter que fazer o seu trabalho de recuperação também. Só que agora. É uma nóis e uma JF. Olha o Jaya. Na informação. Tudo sim. Ele vai sendo restado. O Jaya tentou. Não vai conectando. Por ali. Tem um jogador que vai se escondendo. O ligeiro vai sendo pego de novo. Olha o Zin se mega efetivo. Ele vai strafando. É um 4v3. O Bac vai pegando o Corisco. A briga agora fica toda igualitária. Do jeito que eu quase mais. E aí, sabe? É você. O Silveinha vai dropando o ligeiro. Olha a nóis e sucumbindo. Silva. Jaya. O que você vai fazer? Já era. Um atropelou o nóis e é beijo, é tchau, é lobby e Bandeirão Luan. Bandeiradas neles e é isso que a gente gosta. É o clima de grande final, torcedor. Situação amarga para a nóis. Meu Deus, não é possível. De novo. Nesse momento. Espera aí. Não, não. Isso é combinado. Tão as mãos no sentido oposto daquilo que era traçado por meta. E agora tem aí, né? Duas equipes que podem brigar pelas primeiras colocações. F99, como já falava na matemática. Existe um cenário possível para eles chegarem até, quem sabe, numa primeira posição. Mas não podem perder para o Flamengo se quiserem subir agora na tabela. É isso. E uma faz o P lá em cima. Eles já vão se recuperando. Olha o Pepão. Ele vai dropando o nosso credo Pio. O Flamengo que necessita. O Sacola vai pegando o Denzel. O Nando vai caindo também. O malvadão vem reconectando. Mendes. É só você agora, princesa. Vai ter que jogar a vida. Vai tomando clica S. O Gil vai pegando ele. F99 vai sofrendo. E o Mengão se reencontrando. Será, Dantes? Será que vai ser essa queda? Quem acredita em uma redenção do Flamengo? Aquela queda do Mengão. Já foda, eu acredito. É muito 3-3-3. É coração rubro-negro. É para o Flamengo subir para as cabeças. Porque eles estão devendo. Só que pode entregar tudo nessa última queda, Snipe. Se correr, meu bebê. É um beijinho para você. Aí você vai ficando engenheira. É um top 9 para o time da Q9. Que Luan, aqui para a gente. Amanhã é só completar e jogar com orgulho e com dignidade. Porque aqui já foi. O recado não é só para a Q9. Para todas as equipes que estão jogando essa grande final da nossa Esmeralda Cup. Família amanhã, 7 horas, o nosso último dia. E você é o nosso convidado de honra. É o nosso convidado especial. E uma faz o P. O que eles irão aprontar é a próxima da XLD. Olha o Fosse. É o Lobo. Já faz a sua parte para cima dele. O Greg vai sendo finalizando. A XLD que ainda sonha. Eles estão querendo colocar uma diferença considerável. E uma F99 recolocou todo mundo. É uma queda muito boa para eles também. Se performar bem nessa queda, hein, Luan? Exatamente. E ainda dá para eles trazerem aquele resultado que, por mais que não seja o melhor, né? Se conseguir trazer um resultado interessante, consegue subir muito bem na tabela. Faz o P nesse momento aí com 4 eliminações. Era uma partida também para faz o P. Até mesmo, quem sabe, ultrapassar a própria F99. Tem dois jogadores. Nossa Senhora. Esse gás pós 10 minutos com dois jogadores. Isso aqui não está cheirando bem, Caigão. Não está. Não está cheirando nada bem, família. E agora, F99? Mendão de novo. Você vai ser a vítima do Flamengo. O Mendes vai sendo pego. O Flamengo, mais uma queda muito boa. F99 agora só tem que existir e tentar segurar esse top 3. São oito equipes vivas. Uma luz que ainda segue pelo meio do caminho. A XLD que vai marcando até o fim. O Fosse não erra um tiro. Ele é muito bom. Ele vai brigar e já era, meu Deus. A faz o P vai caindo também. A XLD, eles querem ser campeões da Esmeralda Cup. É um top 4 de CPN jogando muito bem. Agora na Esmeralda Cup, jogando perfeitamente bem também. E uma luz, hein? O que vai fazer a luz? E uma rush que entendeu o nosso puxão de orelha em Luan. Exatamente. Os caras escutam. Eu não estou falando para você, Caica. Olha o intervalinho dos caras. Eles vêm na transmissão. Eles vêm dar uma conferida no nosso bate-papo e tudo mais, né? Aquelas análises minuciosas. E eles falam, o quê? Você cobrou? Então você pediu, você vai tomar, hein? Então a rush já vem naquela postura. E agora o Flamengo dando uma incomodada na louça. E não tomou conhecimento. E vai fazer um avanço, mas vai de repente sucumbir. E se precipitando aí, esse TP colocado. É, meu amigo. Olha só. Tudo se encaminhando. Nossa. Meu Deus. Ô, Dante. Quer outra? Receba. Mas não vai sendo o suficiente. A luz vai marcando a sexta colocação. A tropa da XLD comemora demais, Manitos. Eu tô com vocês. E olha como vem descendo. A Laguardia Real, neste momento, comemora muito. A XLD. Que eles começaram essa queda da primeira colocação. Vendo nós. Flotso. A luz caindo cedo. A vantagem pode ser gigantesca. Só depende deles agora. E o Fosse não para. O que joga o Lobo Fosse é sacanagem. Pierre, Manitos. Pierre. Jogaste muito. Ah, canem Brasi. Olha essa cola. Ele tem o lança. Um gelo e um time correto. Só que agora o rujadão vai ser inevitável. Inevitável, tá? E os cangaceiros estão com a maldade. Tem dobradinha no dia de hoje. Querem pegar a tríplice também, igualando-se a galera da XLD. XLD é equipe no qual tá vivo. Flamengo cai, agora tropeça top 5. Cara, esse endgame promete, hein? Esse endgame promete. F99 não faz aquela partida primordial no fator eliminação. Mas ainda assim, faz uma partida legal aí pra poder chegar amanhã, né? E buscar essas primeiras posições, Caicão. Que loucura que acontece, galera. Se vocês votarem o voto da live, na primeira e na segunda queda, e verem como estava uma JF, vocês jamais imaginariam que uma JF pode sim acabar essa queda na segunda colocação geral. Olha o que vem jogando. Olha o Silva. Ele vai dropando os eus. O segundo vai sucumbindo. A trade vem acontecendo. Foster na longa distância. O Corisco vai subir no gelo. Agora todo mundo está flutando. Morre o XLD. Morre mais. Olha o Silva. Olha o Cincy também. A casa dos maridos vão caindo. Olha o Corisco. É aqui pelo flanco. Atirador. Foster que ainda vai se mantendo. A JF que pode bregar o time de OSD. O Corisco vai pegando Foster. É só mais um agora. É pra subir. É pra tirar a diferença poderosa. Eu sou vocês agora. Cincy. Que fase você está vivendo, garoto? E está dando a volta por cima. Olha o Shox. Ele vai vendendo o caro. Foster. Ele vai pegando o Silvinha. Vai drop. Meu Deus. Foster. O Namáquina, Manito. Ele vai ceifando 1, 2, 3, todo mundo. A XLD é gigante. Que time é esse? Que seleção é essa? E ele não para. Ele vai decepando cabeças. Ele vai macetando todo mundo. Só que agora, Manito, é você. Eu estou arrepiado, assistindo, narrando essa play de verdade. Que cara bom. Que cara fenomenal. Que cara extraordinário. Nem parece ser um sobrevente do planeta Terra, Luan. É absurdo. O cara parece ser de outro mundo. Mudou totalmente o panorama. A JF tinha uma vantagem numérica clara. A JF vinha basicamente para poder trazer aquele buio de uma forma tranquila. Estava se desenhando uma partida sólida, mas... Aí não deu.